Alô galerinha, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil Professor José Carlos Flauzino Flau Flau do Português Pra mais uma super dica, olha só Vírgula, parte 4 Tá correto, como é falar? Vírgula, parte 4? Parte 4 Tá correto? Então pronto Então galerinha, nosso quarto assunto aí Vírgula Olha só, lembrando a todos vocês Quero agradecer a todos pelas mil inscrições no meu canal do Youtube Graças a vocês profs Que eu estou a cada dia que passa Conseguindo vários seguidores aí Então prof. Flau Flau Lembrando, meu canal do Youtube Alô galerinha, gente Olha só, quando a pessoa quer chamar atenção Olha o meu lado aqui, enchendo o saco Ele não se contenta com o que eu gravar de coelho hoje Só com o prof. Rafael Araújo E com o prof. Flau Flau Então, prof. Flau Flau Vírgula, quarta parte Vírgula Quarta parte Todo vocativo vem separado por Vírgula Todo vocativo separado por Vírgula O que é vocativo? É um chamado, tá? É falar com Se eu disser Rafael Araújo, vem cá Então, Rafael Araújo é o vocativo Por quê? Porque eu estou chamando Eu estou falando com o Rafael Araújo Entendeu? Show, sai da sala Falando do show Então, show é o vocativo Cadu do Neto? Pegue lá o... Água Vai, fica por lá O Neto é o vocativo O vocativo O vocativo pode o quê? Ficar no começo No meio Ou no final da frase Agora Algumas pessoas dizem Que o vocativo Ele só pode vir com o... A frase, né? Com o vocativo Só vem com o ponto de exclamação Eu não concordo Show Você pegou meu celular Que estava na sala? Não, prof. Eu falei com o show Mas foi uma pergunta Então, show é o vocativo E com vírgula Porém, no final Vem um ponto de interrogação Tranquilo? No final Vem um ponto de interrogação Vem a vírgula E no final Ou ponto de exclamação Ou ponto de interrogação Ou ponto final Tranquilo? Então, cuidado com isso Geralmente A maioria Vem com ponto de exclamação Mas também Vem com ponto de interrogação Se eu disser assim Francisca Vem aqui Eu falei com quem? Com a Francisca Francisca, o vocativo E bem separado por vírgula Tranquilo, meu parceiro? Foi? Prof, aproveitando Para tirar uma dúvida Prof, eu sempre coloco Isso no meu face Mãe, vírgula Eu sempre amarei a senhora É errado Tá certo Tá certo? Mãe, vírgula Eu sempre amarei a senhora Mãe, vírgula Você amarei a senhora Queridão Valeu Ficou a dica É nóis Dica fácil e rápida A qual você vai memorizar Aprender e não vai esquecer Geração Concurseira Professor José Carlos Flauzino Fafal do Português Colégio Estrela de Concursos Antenados 24 horas Na companhia do Cafu Sudo Constitucional Cardoso Neto Que queria chamar a atenção E aí está o prof Prof Rafa Dá um tchau pra cá Olha pra cá prof A sua miséria Então Estou aqui na companhia Desses grandes mestres da sabedoria Galerinha Você não tem noção Aqui aproveitando Aproveitando a super dica Quero desde já agradecer A todos os professores Olha Eles saem de uma turma Aí vem pra cá Pra um intervalozinho De 10 minutos Pro café Eu vou lá e perturbo eles Eu incomodo sempre os professores Mas eles vêm com maior satisfação Pra poder fazer essa super dica O que mais reclama É só o Cardoso Neto Como é que é Cardoso Neto? Ele é o mais chato de todos Ele quer chamar a atenção Porque gente Hoje é o dia D Que eu falei que eu não faço Nenhuma dica com ele Ele está aqui Todo o tempo só falecendo Pra fazer a dica Então Continuando aqui Prof Flau Flau Desde já Obrigadão Por você sempre vir Por livre e espontânea Vontade É diferente de o professor Cardoso Neto Que vem por livre e espontânea Pressão Eu chantageio ele Faço tudo com ele Pra poder fazer a dica Então é isso aí galerinha Obrigado Inscreva-se no meu canal de Youtube Alô galerinha Meu Facebook Giliard do Show Lembrando que agora Tem um outro Facebook Prof Eu tenho um Facebook Giliard do Show Ferreira Que agora Porque eu estava com quase 500 Solicitações de amizade Desde já Tchau tchau Como é que é Cardoso Neto? Ih Gente é assim Quer chamar a atenção? Tá Tá bom Tem um momento de fama Prof Obrigadão Flau Flau Acesse www.jadesonline.com.br E veja lá Vários cursinhos Voltando para várias Salas de concurso Em qualquer lugar do Brasil É isso aí Vem te ver Tchau Alô